A partir de agora, as notícias mais importantes do dia em destaque. Prestação de serviço, entrevista, o trânsito em tempo real. Você muito bem informado. Manoramas da Relógio. Autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, Convoca a população às ruas, diz ter apoio de militares e afirma que chegou a hora de restabelecer a democracia no país. Nicolás Maduro fala em tentativa de golpe. Confrontos são registrados nos arregórios do Palácio de Miraflores. Para evitar divulgação de rios nos confrontos, o governo de Maduro restringe acesso à internet e provoca um apagão cibernético na Venezuela. Ricardo Bonfim. Mas formandos são vítimas de golpe e ficam sem cerimônia de colação de grau no Rio. Dessa vez, na Baixada. Kelly Ribeiro. Ministério Público Militar pede a censura de envolvidos no fuzilamento de carro de um músico na zona norte do Rio. Governador do Rio sanciona a lei que obriga a presença de brigadistas de incêndio em alojamentos esportivos do Estado. Hoje é terça-feira, 30 de abril de 2019, em Sanuá. Uma excelente e maravilhosa noite de terça-feira para você que acompanha a Rádio Relógio. Muito obrigado pela sua audiência. Do meu lado esquerdo... Boa noite, cena para você. Boa noite para você, ligadinho. Aí na Rádio Relógio, estamos chegando, chegando com tudo, hein? A TV 7, muita informação nessa véspera de feriado, véspera do dia do trabalho, o dia do trabalhador, né? O dia do trabalhador. E muita gente, no dia do trabalho, vai fazer o quê? Trabalhar. É. Porque eles vão descansar, né? Eles vão descansar. Mas, no dia do trabalho, a pessoa tem que trabalhar, senhor. É, o normal tem que trabalhar. Tem que amemorar o trabalho trabalhando. Trabalhando, né? Até porque muita gente está desempregada. Nós chegamos aí a quase 3 milhões de desempregados, 3,4%. Hoje de manhã teve uma fila no Numental, lá nos Alambores do Maracanã. Isso sim, na Moraes de Silva. Essa campanha que está acontecendo lá de várias empresas que estão oferecendo empregos, principalmente de auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais. Inclusive, quem estiver interessado é na Moraes de Silva, até o fim da semana, todos os dias, inclusive amanhã, a partir das 10 horas, o pessoal está lá pegando o currículo, entrevistando as pessoas. Quem sabe quem está aí com dificuldade de encontrar um emprego possa conseguir lá um trabalho. Se alguém quiser outras informações, a gente até tem aqui os detalhes com relação a essa tentativa aí de empregar algumas pessoas, algumas das muitas pessoas que já estiveram por lá hoje, começou hoje esse mutirão de empregos. No Maracanã, na Moraes de Silva, quem tiver interesse, né? É só passar um zap para a gente, a gente passa as informações necessárias. Para você, ouvinte da Rádio Relógio, a gente não deixa você na mão nunca. Isso aí. E a gente quer muita participação do ouvinte, a participação de você, nosso amigo, nossa amiga. Ontem a gente não esteve aqui, senti saudades, Senna. Eu também, Fred. Sentimos saudades dos nossos ouvintes, mas hoje a gente está aqui, firme e forte, e a gente quer a sua participação. Canais de comunicação abertos. Telefone da Relógio, é isso aí, ó. 2, 4, 4, 5, 6, 5, 0, 3, 2, 4, 5, 6, 5, 0, 3, 2, 4, 5, 6, 5, 0, 3. Bora, equipe! Bora! Bora, equipe! Vamos trabalhar, galera! Vamos participar! O WhatsApp da Relógio, você já sabe também, mas não custa também repetir. 21, Código de Área do Rio, 991-541-280. 991-541-280. O Código de Área 21 está no ar. O panorama da Relógio, sob a influência de um aroma de eucalipto. Olha, olha. Nos estúdios da Rádio Relógio. Olha só, alguém quer saber dessa história, desistir. Todo mundo quer saber o que é o eucalipto. O eucalipto, né? Por quê? Por quê o eucalipto? Quanta história aí, Senna? Ah, bom, o que eu estou sabendo é que eu tenho várias histórias. O que eu estou sabendo é a dona Lucili Mohamed Alves. Estou espalhando o aroma do eucalipto. Eu estou aqui no fundo, mas estou na Rádio, né? Na verdade, o que ela fez? Não sei se vocês conhecem, tem aquele óleo de koala. Sim. Que você, é um desinfetante concentrado que você compra no mercado. Então, ela botou três litros de óleo de koala numa embalagem de meio litro, entendeu? É, muito concentrado. Não diluiu nada. Não diluiu, praticamente não diluiu. E aí começou a borrifar esse eucalipto em todo aquele lugar aqui, dizendo que abria os poros da voz. Meu Deus do céu. Eu não sei de onde ela tirou que abria os poros da voz. Os poros da voz. Eu nunca ouvi isso, porque ela tinha a Lucili muito pancada. Porque ela ficou com uma catinga de eucalipto aqui. No meio, mas o eucalipto é bom, né? Mas em excesso, né? Mas em excesso, nem a doença, né? É, tá de sorrir. É, tem gente aí que ficou na bronca com ela. É mesmo. Todo mundo ficou tossinho, espirrando. E isso aconteceu ontem. E até hoje. Até hoje o sobrou. Você concentrou aqui no duto do ar-condicionado. Até hoje está alojado. Está alojado. Ontem, se a gente desligasse o ar-condicionado. Nos poros do duto do ar-condicionado. Se a gente desligasse ontem, o choro de eucalipto era tão forte. Se a gente colocasse um aquecedor aqui na rádio, virava uma sauna, literalmente. Porque a sauna, você tem a essência do eucalipto, né? Sim, sim, sim. Virava uma sauna. Virava uma sauna. Lucili, eu acho que ela queria provocar um envenenamento. É, eu estou achando que ela queria... Um envenenamento. Ela queria tomar o poder da rádio. Queria fazer a rádio uma Venezuela, entendeu? Não seria um beijo para você. Eu sei que a intenção foi das melhores, mas... Imagina a casa dela. Eu acho que ela está fazendo muito certo. Imagina a casa dela. Imagina. Esse cheiro de eucalipto. Pronto, explicada a história de eucalipto. Falando em Venezuela. A Venezuela... Eu estou aqui no Twitter. E a Venezuela é o segundo assunto mais comentado no Twitter no mundo inteiro. Também puderam. Pois é, perde apenas para o Ajax. O Ajax da Holanda que joga nesse momento contra o Tottenham pela Liga dos Campeões da Europa. O futebol sempre movimenta as redes sociais. O Venezuela é o segundo assunto mais comentado no mundo inteiro. E é claro que a gente vai falar sobre esse assunto. Afinal de contas, é o nosso país vizinho, é um irmão aqui da América do Sul. Está passando por uma dificuldade latente e há muito tempo... Preocupante. Preocupante. E a população foi às ruas a pedido do Juan Guaidó, que é o autoproclamado presidente interino do país. Engraçado que um dia antes, porque ele pediu para amanhã. É, exatamente. Foi chamado para amanhã. Mas eu acho que o gatilho foi ele ter falado, foi ele ter afirmado que os militares estavam com ele. Isso fez com que a população da Venezuela tomasse bastante coragem e fosse para as ruas para destituir de vez Nicolás Maduro do poder. Porém, porém, não vai ser fácil não. Pelo menos, é o que dizem os especialistas. O destaque do dia. A situação na Venezuela é cada vez mais caótica. Com uma crise política e humanitária, sim. O autoproclamado presidente interino do país, Juan Guaidó, convocou a população a ir às ruas para, por fim, a rogina de Nicolás Maduro. Guaidó diz ter o apoio de militares, como eu disse. Por sua vez, Maduro também garante que o exército está do seu lado. Na verdade, o exército está dividido. Pelo menos é o que a gente percebe nas poucas imagens que a gente consegue obter da Venezuela. Vale ressaltar que o Nicolás Maduro, segundo informações também vindas com certa dificuldade da Venezuela, porque as informações estão chegando meio que no telefone sem fim. Meio truncado. É, está na base do tom do Correio. Voltamos ao início do século XX, ao século XIX. Por quê? Deputados da oposição estão denunciando que o Nicolás Maduro simplesmente derrubou a internet do país para que não saia de lá nenhuma informação acerca dessa tentativa de tomar o poder. Mas o povo que a gente recebe são imagens de militares lutando junto com o Juan Guaidó e, por outro lado, militares jogando o tanque para cima da população. Inclusive, tem a imagem de um tanque de guerra atropelando um grupo de manifestantes. Então, o exército está dividido. A Venezuela está dividida. Uma guerra civil está prestes a acontecer na Venezuela e a gente fica preocupado com tudo isso que está acontecendo. Sim, tem países que estão ali prontinho para entrar na briga. Pois é, o grupo de Lima já está pretendendo fazer uma reunião de emergência. O presidente Bolsonaro também já se reuniu com seus ministros para alinhar uma possível intervenção nessa possível guerra civil na Venezuela e os confrontos começam a deixar feridos. Nós começamos a contabilizar feridos e isso porque a gente não tem informações atualizadas. Eu fico mais preocupado também, além de tudo, Fred, é com o posicionamento dos Estados Unidos e da Rússia. Porque nessa celebra toda, os Estados Unidos estão só esperando. É, está esperando. A Rússia também. Observando, né? Então, você pensa, se os Estados Unidos entrarem com a força bélica, a Rússia também, aí realmente o caldo vai tornar de vez. Exatamente. Essa é a grande preocupação. Essa é a grande preocupação. E o Brasil também vai nessa. O Brasil acaba indo porque é um país interessado na paz, entre aspas, daquele território, porque é um território vizinho. Isso aí. O Brasil está estreitamente ligado à Venezuela, não só por ser um país vizinho, como comercialmente também. Vale ressaltar que essa briga de potências na Venezuela vai muito além do aspecto humanitário. Ninguém ali está pensando só no povo venezuelano sofrido. Ninguém está pensando em povo nenhum. A Venezuela é o maior produtor de petróleo do mundo. Então, no mundo, no mundo, lá do petróleo, lá do petróleo. Você pode perguntar, ah, mas nenhum país do Oriente Médio produz mais petróleo que a Venezuela? Não. A Venezuela é o maior produtor de petróleo do mundo. As maiores jazidas de petróleo do mundo. Mais do que qualquer país do Oriente Médio. Ou seja, a Venezuela não é um patinho feio. A Venezuela é cobiçada pelas potências. E a partir do momento em que se perde o controle social e político dentro daquele território, todo mundo vai querer tomar conta. De um lado a Rússia, do outro os Estados Unidos. E o Brasil está ali, claro, do lado dos Estados Unidos, mas tentando, é, é, tentando, com o discurso de restabelecer a democracia, tentando entrar nessa, nessa briga aí. Ah, os confrontos já deixam feridos. E para um professor venezuelano, Maduro não deve cair. Não deve cair nesse momento. Agora, o porquê a gente confere na reportagem do Daniel Padungas. O alto proclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, convocou na manhã desta terça-feira a população para ir às ruas e declarou ter apoio de militares para por fim ao que ele chama de usurpação na Venezuela. Em sua conta no Twitter, Guaidó afirmou que se encontra com as principais unidades militares das Forças Armadas e que deu início à fase final da chamada Operação Liberdade. Em reação à oposição, Maduro diz que tem lealdade de militares e também convocou uma mobilização popular. Venezuelano e professor de ciências políticas da USP, Rafael Vila, diz que Guaidó confia nas mobilizações para fazer Maduro sair do poder. Porém, o professor não acredita no sucesso do opositor. É exatamente uma jogada africada do Guaidó, porque ele tem encampado o discurso porque Maduro, com as demonstrações de outros nacionalistas maximais, ele deverá sair do poder. Não acredito que seja suficiente esse tipo de ação, o Maduro ainda continua com um apoio muito forte por parte dos setores militares, e enquanto que isso continua acontecendo, acho muito difícil uma tirada do Maduro sem poder ou uma banheira. Rafael Vila comenta que é uma jogada arriscada por parte de Juan Guaidó. Caso ele não consiga tirar Maduro do poder, ele perderá força com seus apoiadores. Certamente o Guaidó está apostando em outras mobilizações no 1º de maio, eu diria que como o último recurso para tentar tirar Maduro do poder. Então, se isso não acontecer, vai passar uma imagem negativa, tanto para seus apoiadores internos, quanto para seus apoiadores externos. Ele já escutou a possibilidade de tirar Maduro do poder. Em entrevista coletiva, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, se posicionou a favor de Guaidó. O dia 23 de janeiro, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, se declarou presidente interino do país. Ele foi reconhecido pelos governos de diversos países, entre eles Brasil e Estados Unidos. Com informações internacionais, Daniel Fagundes. Muito obrigado, Daniel Fagundes. São 6 horas e 19 minutos. A gente faz uma rápida pausa com relação a esse assunto, porque a gente tem informação urgente. Notícia Urgente. Pois bem, Flávio Sena, infelizmente uma notícia muito triste para o mundo da música. A cantora e compositora Beth Carvalho morreu há pouco, aos 72 anos. Ela estava internada no Hospital Procardíaco, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, desde o início de 2019. A causa da morte ainda não foi divulgada. Com mais de 50 anos de carreira e dezenas de discos gravados, Beth Carvalho é um dos maiores nomes do samba e considerada madrinha de artistas como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Jorge Aragão. Daí o apelido Madrinha do Samba. Ela já vinha convivendo com problemas de saúde desde 2009, ou seja, 10 anos com problemas de saúde. A última vez que eu vi a Beth Carvalho pessoalmente foi há cerca de um ano. Há cerca de um ano eu estive com a Beth Carvalho na quadra da Mangueira, na escola de samba, Mangueira, e ela estava muito pálida, muito... aparentemente ela não estava bem em saúde. De lá pra cá a saúde dela só se debilitou. Ela chegou inclusive a fazer um show deitada numa cama. Porque ela não conseguia mais se levantar. Eu nunca tinha visto isso. Por conta das dores. Por conta das dores. Eu estou fazendo um show deitado na cama. Por conta inteiro. Pois é, ela não se entregou até o fim, mas acabou sucumbindo a doença. Portanto, a gente traz essa notícia tão triste pro mundo da música, pro mundo do samba, principalmente, correu aos 72 anos Beth Carvalho. Bom, Fred, 6 horas mais 20 minutos. Vamos voltar aqui ao Destaque de hoje, falando sobre a Venezuela. Voltando ao Destaque do dia, depois dessa notícia triste aí da morte da Beth Carvalho, falamos aí com relação a um especialista, inclusive bem azuelano, dizendo que o Maduro não vai cair. A questão é a seguinte, não é a questão dele segurar ou não, de ter apoio ou não. Se o cara não entregar, o pessoal vai entrar em Miraflores e vai tomar de assalto. Então, uma situação é insustentável. O pessoal vai... e aí eu temo até pela segurança e pela vida do Nicolás Maduro. Porque a gente não pode chegar e falar assim, ah, tem que pegar, atirar, matar. A gente não pode pensar dessa forma. Ele tem que se entregar de uma maneira realmente objetiva. E o melhor para a Venezuela, que pelo menos é o que parece ser, ele se entregar e dar continuidade a um processo de democratização do país, ou de redemocratização, eu acho que ele deve sair em segurança. Mas vai chegar um momento em que não terá como garantir essa segurança. Essa segurança não terá mais como ser feita. Por quê? Porque você vai ter uma população inflamada, um palácio de Miraflores completamente cercado, e se boa parte dos militares também resolver, se a maioria dos militares estiver realmente com o Juan Guaidó, é uma questão de tempo ele ser retirado, vivo ou morto, do palácio. E essa é a preocupação. Você vai falar que ele está perdendo o território das forças legais. Por que eu digo isso? É, porque os milicianos ele tem. É, porque no começo da briga, os militares estavam todo do lado dele. Mas agora está começando a migrar. Agora você já pensa, se as forças legais, o Evosco, migrar tudo para o lado dele, aí ele vai contar com a presença dos derreleiros. Aí é que vai ter... Que são os milicianos. Aqueles que lá atrás o Chaves armou, principalmente nas periferias, para poder fazer o tal do exército bolivariano, que é uma milícia, que é um poder paralelo, que está só esperando caso os militares precisem de um reforço. E aí não tem outra chance, não tem outra coisa que não vá acontecer na Venezuela, a não ser guerra civil. E é o que a gente não quer que aconteça. É a pior coisa. É a pior coisa. É você ter a população dividida ao meio e todo mundo matando todo mundo. Então eu acho prudente para o Nicolás Maduro empregar o poder para o Juan Guaidó. Até porque a Venezuela está passando por problemas sem fim e a gente sabe que praticamente tudo está na conta do Maduro. Isso aí. O Maduro não soube administrar a Venezuela. Ah, mas o regime chavista não é tudo isso de ruim. Não estou dizendo do regime chavista, mas é uma novelinha repetida. Em todos os países com esse viés bolivariano, socialista, social, democrata, que eu não considero, mas tem muita gente que diz que o sistema é social-democrata. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Social-democracia não é isso. De democracia não tem nada. Exatamente. Mas tem um viés socialista, comunista... É ditatorial. É ditatorial. E onde há ditadura, não há democracia isso aí. É completamente o oposto. Mas eu acho que essa novela a gente já viu em outros lugares. Enquanto o Hugo Chávez estava no poder, até que as coisas andaram. Ele tinha diálogo. Ele tinha diálogo e era um modelo de governo que ele funcionava muito bem a curto prazo. Só que a longo prazo as coisas começaram a se complicar. Aqui no Brasil foi mais ou menos parecido. Por conta desse viés social, aqui no país nós tivemos bons tempos, principalmente no primeiro governo do ex-presidente Lula. Só que também era uma política a curto prazo, uma política de bonança a curto prazo. Depois nós vimos o que aconteceu. Na Venezuela era mais ou menos a mesma coisa, só que com um ingredientezinho a mais. Esse ideal bolivariano, essa coisa toda, é um pouco mais... Bem mais, bem mais... Até porque a Venezuela, por ser um país menor, um país mais controlável, o Chávez ele conseguiu criar uma rede em favor dele, fazendo com que a coisa lá fosse um pouco mais complicada que aqui. Porque lá ele instaurou uma ditadura. Ele instaurou fazer a liderança que ele falou. Exatamente. Aqui no Brasil foi dentro de um viés mais democrático. Que as coisas aconteceram, mas agora a gente também está colhendo alguns frutos negativos, principalmente econômicos e sociais também. A Venezuela o problema é um pouco... O buraco é um pouco mais embaixo. Bem mais embaixo. Ele criou o constituinte próprio. Exatamente. E o Maduro agora não está conseguindo lidar com essa situação. Por quê? Porque estourou na mão dele e ele não larga o osso. E ele precisa largar para que a democracia se restabeleça naquele país tão combalido. E por conta disso, preocupado com a tensão aí no país vizinho, Bolsonaro convocou essa tarde uma reunião no Palácio do Planalto. O Brasil reitera seu apoio a Juan Guaidó para que a democracia, como diz, seja reestabelecida na Venezuela. Priscila Mazenotti tem as informações. O presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião no início da tarde, no Palácio do Planalto, para tratar da situação da Venezuela. O vice-presidente Hamilton Mourão e diversos ministros, inclusive das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o da defesa, Fernando Azevedo, e o do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, participam. Mais cedo, o ministro Araújo comentou o assunto. Disse que o Brasil acompanha minuto a minuto a evolução da situação na Venezuela. E afirmou que o Brasil apoia o processo de transição democrática no país vizinho. A gente parece que é positivo que haja um movimento de militares que reconhecem a constitucionalidade do presidente Juan Guaidó, como você dizer, constitucional, de lealdade ao presidente legítimo. Precisamos ver a dimensão disso. E o Brasil, como desde o começo, apoia o processo de transição democrática e espera que os militares venezuelanos sejam parte desse processo de transição democrática. A declaração do ministro foi feita após reunião com o ministro das Relações Externas da Alemanha, Recomar. Aliás, o ministro alemão também falou sobre Venezuela. Disse que, assim como o Brasil, apoia o autoproclamado presidente venezuelano Juan Guaidó e afirmou esperar que haja uma situação política que permita as eleições presidenciais. Brasília, Priscila Mazenotti. Pois bem, muito obrigado, Priscila Mazenotti. É isso, se a gente tiver alguma informação com relação a esses confrontos na Venezuela, começam a chegar alguns vídeos, né? Vídeos de confrontos, quase sempre. Mas que conseguem chegar, né? Que conseguem chegar por causa da transição do Paratudo. Do Paratudo, sistema de telefonia também com bastante problema na Venezuela. E aí você tem como dizer que é uma democracia? Não tem como. Não é social-democracia, nunca foi, nem na época de Chaves. É um regime ditatorial que precisa ser expurgado da Venezuela. A população da Venezuela está morrendo, está passando fome, está passando por uma profunda crise humanitária por conta dos desmandos deste senhor que precisa, de uma vez por todas, ser retirado do poder. É uma questão humanitária. Vamos esquecer o viés político. Ah, vocês podem... Ah, mas eu penso da mesma forma que o pessoal que concorda com o Maduro. Eu sou contra o Guaidó. Não pense em viés político nesse momento. Pense no povo venezuelano que está sofrendo, está morrendo por conta de desmandos políticos. Quando a política fala mais alto que a humanidade, a época a coisa está bem complicada. Esqueçam, por favor, um pouco o viés político. Vamos pensar no ser humano. E o ser humano está pedindo socorro na Venezuela. Bom, Fred, seis horas mais vinte e oito minutos. Está na hora de outras informações. Transporte! Agora, a Norela dos Transportes. Ô, Fred, antes de eu falar aqui, trazer as informações dos transportes, pergunto a quem não quer calar. Ah, e a nossa nobre queridíssima Nádia Lapa, como é que ela vai voltar, hein? Quinta-feira. Quinta-feira? Quinta-feira e vai voltar de volta, dia dois. Boa de amanhã. Enquanto isso, a Nádia Corvo está por aqui. Ah, boa noite, Fred. Boa noite, Fred. Boa noite, eu vou ficar mais calado. Só que essa Nádia aqui é Corvo e Flor, tá? Ah, Corvo e Flor. A Nádia quando voltar lá fica chatinha. Ah, eu não quero muito. Eu não quero muito. Como é que vai ser o seu transporte, Fred? Bom, então vamos para o seu transporte? Vamos lá. Vamos. Bom, Fred, negócio é o segundo. Três barcas, metrôs, VLT, circulam dentro dos intervalos previstos nesta terça-feira. A manhã feriado, os transportes funcionam com esquemas especiais. No metrô, as estações abrem às nove horas da manhã e a operação será encerrada às vinte e três horas. Repetindo aqui, atenção para o horário. Sete horas da manhã, então é a gestação do metrô, sete horas da manhã e até às vinte e três horas. A transferência entre as vinhas um e dois será feita na estação Estácio. As vinhas um e dois do VLT Carioca operam normalmente a partir das seis horas da manhã nesta quarta-feira feriado de O Bom Trabalhador. A situação vai até a meia-noite, mas o intervalo segue a programação de feriado, variando entre dez corrente e um. As barcas operam com grande grade de domingos e feriados. Então, se você está acostumado a pegar as barcas, você já sabe como é que circula. Então, no sábado, quando está bem no domingo, quando está bem nos feriados, já está acostumado a ler na grade. Por isso, a linha Charitas, a cocotá, não funcionam e as travessias da linha Araribóia acontecem de hora em hora. Agora, vamos aqui com outras informações de trânsito, Fred. Vamos que vamos! Como é que está o trânsito aí, senhora? Conta pra gente. O negócio é o seguinte. Foram retirados os veículos acidentados na linha vermelha, mas, mesmo assim, no sentido baixado, continua congestionado. Por isso, também um acidente na rua Baixão Sena, mas o trânsito permanece intenso, com maior movimentação no sentido linha amarela, e tem trânsito bom no sentido fundão. Mais lento para a barra da saída 3 da abolição, ao acesso 2 da água santa, por causa do excesso de vôrículos. Vamos para o intervalo, Fred. Vamos para o intervalo. Na saída do intervalo, a gente faz uma singela homenagem a Beth Carvalho, que, como disse há pouco, nos deixou aos 72 anos nesta terça-feira. Portanto, descanse em paz, Beth Carvalho, a madrinha do samba. Tá lua cheia, eu sei, uma saudade, uma saudade, uma saudade, uma saudade, uma saudade, uma saudade. A gente pode deixar o meu relógio. Rádio relógio. O ministério... A minha relógio, agora, 6h35, boa noite. Segunda festa, às 8h da noite, você toma a voz da sua versão. No Fala, amigo, no turno, com o dicionário RR Duarte. E como fez a senhora que era para ir para o seu lugar? Faça seu pedido violação. Então, eu entendi que foi um vídeo policial. Eu entendi que foi um vídeo. Agora, 6h35, voltamos com o panorama da Rádio Relógio, do meu lado esquerdo. Vamos que vamos, 6h35, falamos no primeiro bloco sobre a crise na Venezuela. Se a gente tiver outras informações aí com relação a essa iminente guerra civil que pode acontecer a qualquer momento na Venezuela, Há vários confrontos nesse exato momento em Miraflores, ali na região da sede do governo de Nicolás Maduro. Juan Guaidó, autoprofamado presidente da Venezuela, convocou a população a ir para as ruas para buscar aí de todas as formas a redemocratização do país e o que se vê é um país dividido, um país dividido, inclusive, nos seus principais setores. Dividido no governo, dividido entre os seus habitantes, né? E também dividido nas forças militares. Boa parte a favor de Maduro, boa parte contra Maduro, e os próprios militares que estão em confronto. Quer dizer, a situação é muito complicada na Venezuela e a qualquer momento a gente traz outras informações. Também trouxemos a informação de que morreu aos 72 anos no Rio de Janeiro a cantora e compositora Bete Carvalho. E agora a gente quer saber como vai ficar o feriado. Afinal de contas, muita gente quer passear, quer aproveitar o feriado, primeiro de maio, né? Será que vai fazer sol? Será? Enquanto é pra gente a Kelly Ribeiro. Boa noite, Kelly. Boa noite, Fred, Sena. Muito boa noite a todos aqui do Panorama. Terça-feira de bastante nebulosidade na cidade do Rio, com uma chuvinha fraca caindo bem rapidamente em alguns pontos devido à entrada de umidade trazida pelos ventos marítimos. A frente fria já se afastou e não tem previsão de chuva significativa. Então, né, isso quer dizer, portanto, ainda pode cair uma chuvinha fina, assim como essa que caiu principalmente durante o período da manhã. Já amanhã, feriado, não tem mais previsão de chuva nenhuma para a região metropolitana. O dia será de tempo firme, bem aproveitável e com temperatura chegando a 32 graus. Amanhã ainda começa com alguma nebulosidade nesse comecinho do dia, mas logo as nuvens se dissipam e o dia será de tempo mais aberto. Só há previsão de algumas pancadas de chuva no interior do estado segundo o clima atento. A chuva só deve voltar mesmo ao Grande Rio e a outras áreas litorâneas a partir de quinta-feira. O calor ajuda a formar nuvens carregadas e há previsão de algumas pancadas localizadas. Também na quinta, outras frentes fria passam em alto mar, mas tem grande influência no estado. Da redação, Kelly Ribeiro. Muito obrigado, Kelly Ribeiro. Seis horas e trinta e oito minutos. Agora é a formação. Na Norama da Cidade. Lembra que mais ou menos há umas duas semanas nós trouxemos a informação de que um grupo aí de formandos teria tomado um golpe de uma empresa de festas. O pessoal chegou na festa de formatura, não tinha festa de formatura. Então, aconteceu de novo. De novo. Aconteceu de novo. Dessa vez na Baixada Fluminense. Final triste para mais um grupo de formandos. Mas tem final feliz também nessa matéria. Quem me prometeu foi o Ricardo Bonfim, que ele conta para a gente. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fred, Flávio e a todos do Panorama. Estudantes de um curso técnico em enfermagem pagaram, mas ficaram sem a colação de grau depois que a empresa responsável por organizar a formatura sumiu com o dinheiro. Mais de 40 pessoas foram vítimas de um golpe da empresa Hashtag Formatura. E só descobriram que tomaram um calote no dia do evento, no último sábado. A formatura deveria ter sido realizada em um salão de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas quando os formandos chegaram ao local, descobriram que foram vítimas de um golpe. O caso foi registrado na delegacia de Caxias mesmo, a 59PB, que vai apurar o ocorrido. Enquanto isso, os formandos que tiveram a festa cancelada pela empresa Aloha Formandos poderão celebrar hoje o fim dos cursos em um novo evento na Casa de Festas de Balta, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Só que agora com outra empresa. A Fox Formatura se ofereceu para promover o evento sem nenhum custo para os formandos e conseguiu uma nova data para a realização da festa, que contará com um bufê completo, além de várias atrações musicales. Apesar de ser totalmente gratuita para os formandos, alguns deles não poderão comparecer à festa, porque disseram que não conseguiriam aí arcar com novos cursos de aluguel de roupas, maquiagem e locomoção até o local. Lembrando que a Polícia Civil também segue investigando este caso. da redação, Ricardo Bonfim. Obrigado, Ricardo Bonfim, contanto, história triste, que continua triste para o pessoal da Baixada, esse vício durante de enfermagem. História triste que terminou, de certa forma, feliz, né, porque vai haver a festa, a Casa de Show de Balta ofereceu espaço para que esses formandos não ficassem a ver navios com relação à festa que ocorreu na semana retrasada e que o pessoal também acabou perdendo um dinheiro. Tomar muito cuidado na hora de fazer, de combinar festas, não só a festa de formatura, festa de aniversário, festa de casamento, de bodas. Tomar muito cuidado com quem você está tratando, quem você está contratando. Procurar ver as referências, procurar ver também as avaliações e mesmo assim continua sendo perigoso, porque o cara pode sumir de uma vez, de repente o cara pode cismar de pegar aquela galera da vez e sumir. Isso já aconteceu quantas vezes? É, pois é, ele quebra de repente e não tem como cumprir, honrar com seus compromissos, simplesmente o cara desaparece. Realmente é muito complicado, o barato acaba saindo muito caro. E como o pessoal compra, geralmente compra essas festas à prestação, está comprando hoje para daqui a um, dois anos. Daqui a um, dois anos a gente nem sabe se vai estar vivo, mas ainda mais se essa empresa vai estar funcionando ou não. Atualizando a situação na Venezuela, segundo o Centro Médico Salud Chacal, lá de Caracas, 57 o número de feridos nos confrontos, sendo 34 atingidos por balas de borracha, duas pessoas feridas por armas de fogo, 18 sofreram alguma lesão traumática e três tiveram problemas respiratórios por conta lá das bombas que estão sendo chufas. Outra informação também, os soldados, os militares como um todo, que estão pró-Ruan Guaidó, que tenta tirar a madura do poder, estão utilizando roupas azuis. Eles estão colocando coletes azuis para serem identificados. E uma informação que acaba de chegar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, essa é uma bomba relógio, hein? Essa é uma bomba relógio. Voltou a se manifestar sobre a crise venezuelana, mas dessa vez ameaçando Cuba. Muito híper. Muito híper. Abre aspas, a mensagem em inglês, abre aspas. Se as tropas e milícias cubanas não cessarem imediatamente as operações militares e outras com o propósito de causar morte e destruição à constituição da Venezuela, um embargo total e completo, juntamente com as sanções de mais alto nível, será imposto à ilha de Cuba. Espero que todos os soldados cubanos retornem rápida e pacificamente à sua ilha. fecha aspas. Lembrando que há soldados de Cuba, há militares de Cuba ajudando Nicolás Maduro nesse momento. Então, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mandando soldados de Cuba retornarem imediatamente à ilha do Caribe. E sabe o que vai acontecer? Eles não vão voltar. Isso é fato. Eles não vão voltar. Porque são imediatamente. Exatamente. E vai dar, vai dar o que falar. O negócio vai ficar meio complicado. 24 militares venezuelanos já pediram asilo aqui no Brasil. Estão sendo recebidos. E a colônia vai voltar. Exatamente. A colônia também está recebendo muita gente. São os dois países que nesse momento estão ali dando um certo suporte para os venezuelanos que porventura queiram deixar o seu país diante dessa iminente guerra civil. Isso é preocupante, Fred. Isso é muito preocupante. Muita coisa. Bom, seis horas mais, 44 minutos. Informação do trânsito, Fred. No centro, a Avenida Presidente Vargas tem o trânsito intenso, mas sem ponto de intenção até a altura da central do Brasil, no sentido da zona norte. Nesse sentido, o trânsito melhora um pouco e só volta a ficar mais pesado na Avenida Oswaldo Aranha, até a altura de São Cristóvão. O trânsito do gasômetro segue com o trânsito convencionado desde a Francisco do Prado. O panorama é o mesmo na Via Binário e na Via Express do Prado, desde a saída de São Cristóvão, em uma cela levantar. No Maracanã, o motorista enfrenta a notidão da rua da professora Manoel de Abris até a altura do hospital Pedro Ernesto por conta de obras na minha via. A história do Levar, no fim de setembro, também enfrenta dificuldades, tanto na ponte da esquerda como pela pista da direita. Na linha vermelha, um acidente rovendo um carro ou uma moto ocupa uma faixa da pista em direção abaixada na altura do casu. O relacionamento nesse trecho aí está complicado, hein? O motorista vai precisar de paciência na volta para casa hoje, Fred. É, tem que ter paciência. Uma informação aqui, por relação a uma interdição que aconteceu em Madureira. A Prefeitura do Rio montou um esquema especial de trânsito para a realização da festa do Dia do Trabalhador amanhã em Madureira. Ficarão interditadas a rua Carvalho de Souza, entre a rua Francisco Batista e a avenida Ministra Edgar Romero. A avenida Ministra Edgar Romero, entre a estrada do Portela e a rua Carolina Machado, e as ruas Maria do Preitas, Bagmar da Conceca e também a travessa Almerim da Preitas. Veículos procedentes da rua Carvalho de Souza com destino à estrada do Portela serão desviados para a rua Francisco Batista, seguindo pela Carolina Machado, que terá duplo sentido de circulação entre a rua Francisco Batista e a rua Américo Brasiliense. Portanto, não circule de carro em Madureira amanhã, porque vai estar complicado, né? Pode ser. Madureira tem trem, né? Madureira tem trem, não precisa se preocupar. Transporte público é o que não falta. Tem trem, tem BRT, tem ônibus. Você não precisa fazer uso do carro para ir à Madureira nesse dia do trabalho. Não tem uma informação aqui, um desdobramento do caso na Venezuela. As informações começam a chegar agora, né? Infelizmente, e essa informação, ela vem de uma outra informação que tem a ver com o que a gente falou mais cedo do corte de sinais, hein? O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, disse há pouco que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, já estava, ó, de malas prontas para deixar o país, mas foi convencido a ficar pela Rússia. Segundo Mike Pompeu, ele tinha um avião na pista, estava pronto para partir, e até onde se sabe, os russos indicaram que ele deveria ficar. Ele estava indo, sabe para onde, senhor? Havana. Olha, olha. Essa informação foi dada pela CNN. E logo depois que essa informação foi veiculada, o que aconteceu? O sinal da CNN caiu na Venezuela. Portanto, começam aí também os rumores de que Nicolás Maduro mandou tirar do ar a CNN na Venezuela. Lembrando que a CNN, em espanhol, já está fora do ar desde 2017, na Venezuela, por ordem de Maduro. Mas a CNN Internacional continuava a ser exibida por, é, é, TVs por assinatura. Mas mesmo assim, o sinal foi cortado após essa declaração do Mike Pompeu. O negócio não está, está legal, não. Segundo o embaixador da, o embaixador da Venezuela, ele, ele deu uma coletiva a pouco, quer ver? Deixa eu pegar aqui o que ele disse, peraí. Ah, está aqui, está aqui, está aqui, aqui. O embaixador da Venezuela na ONU, Samuel Moncada, ele conseguiu uma entrevista coletiva em Nova Iorque, ele afirmou que o governo e todas as instituições conseguiram derrotar mais uma tentativa de tomar o poder. Portanto, o Samuel Moncada, embaixador da Venezuela na ONU, dizendo que Maduro venceu aí essa tentativa de tomada de poder. Ele ressaltou que nenhuma vida foi perdida durante os confrontos e que o que aconteceu nesta terça-feira foi uma operação midiática comandada por Juan Guaidó. Está apenas começando essa confusão do homem, né? Operação midiática, é. Operação midiática, é. Aquela pessoa que teve, que teve uma participação por cima dela não foi nada de midiática. Nada de midiática. A população que está comendo lixo para sobreviver não é nada midiática, né? Pois é, é uma questão humanitária. Eu não consigo conceber alguém que ainda concorde ou aceite o sistema político impetrado por Nicolás Maduro na Venezuela. Vamos trazer informação com a Kelly Ribeiro? Agora. A Noramma da Cidade Rio. O Ministério Público Militar pede a soltura de envolvidos no fuzilamento do carro de um músico na zona norte do Rio. Lembrando que não foi só o músico que morreu nessa ocasião. Também morreu um catador de reciclagem. Foi tentar ajudar ali as vítimas. Levou um tiro, foi um tempo no hospital, acabou morrendo. O Ministério Público Militar está querendo soltar essa galera. Conta aí, Kelly Ribeiro. O Ministério Público Militar cediu a soltura dos nove militares do exército envolvidos no episódio em que o carro do músico Evaldo Roja foi atingido por 80 tiros em Guadalupe, na zona norte do Rio, no último dia 7 de abril. Eles foram presos preventivamente ao longo da investigação do caso. O pedido do MPM à Justiça foi feito a partir de um habeas corpus impetrado pela defesa. A solicitação pede a revogação da prisão preventiva até que o habeas corpus seja julgado definitivamente. O pedido fala ainda de uma desproporcionalidade e ilegalidade absoluta da prisão por ausência de fundamentação jurídica. Lembrando que, além de Evaldo, o catador de lixo, Luciano Macedo, também morreu no episódio. O músico morreu no próprio carro e o catador, dias após ficar internado no hospital. Da rodação, Kelly Ribeiro. Panorama, este é o nome. Ô Fred, hein? Preocupante essa notícia aqui. O valor da gasolina aumenta em média 7 centavos. No esporte de combustível do país. 7 centavos é dinheiro, hein? É muita coisa, hein? Porque quando chega na ponta, no consumidor, esses 7 centavos viram muito mais. É uma certeza. Muito mais. Até porque eu abasteci semana retrasada, a gasolina estava 4,79, 4,80 e pouco. Hoje você não consegue encontrar gasolina a menos de 5 reais. Certo. Aqui na esquina mesmo estava... Eu abasteci aqui no posto da esquina, aqui no posto BR, bandeira BR. Paguei 3,80. Os bandeirantes de esquina com gareguia. Paguei 4,89 duas semanas atrás. Mas está 5,9. Está melhor. 20 centavos de diferença. 20 centavos. Então, esses 7 centavos para o consumidor acabam sendo bem mais. Você que serve de pessoa, o mais dívio segue sem aluno. Ah, só quem tem caminhão, o caminhonete, está bom, né? Conta para a gente e sai ao lar a morena. A gasolina aumentou 7 centavos nas refinarias de todo o Brasil. O reajuste foi anunciado pela Petrobras. O novo valor varia de cidade já está valendo nas bombas expostas do país. O anúncio da Petrobras explica que o preço final do combustível atende às leis de mercado e não depende da estatal. A Petrobras explicou ainda que o valor do combustível vendido nas refinarias tem como base o preço de importação, que inclui cotações internacionais, mais os custos que os importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo. Apesar do reajuste na gasolina, o diesel segue sem aumento nesta terça. O aumento de 7 centavos na gasolina não significa que vai ser assim em todas as bombas. Isso porque os preços anunciados pela Petrobras levam em conta os pagamentos à vista, sem encargos e sem tributos. Ao chegar nos postos, os preços ganham inclusão dos tributos que podem chegar ao consumidor com mais de 7 centavos de aumento. Em Brasília, saiu Nara Morena. E aí a gente sabe o que acontece, né? O que sempre paga mais. Exatamente, a famosa bomba. Na bomba chega muito mais caro. Seguimos em esporte? Esporte, vamos lá. Vadorando a esportivo. Ricardo Bonfim. Recuperado de uma febre, o goleiro César acordou melhor. Hoje treinou sem problemas e seguirá como titular do gol do Flamengo na ausência de Diego Alves amanhã no Beira Rio contra o Internacional pela segunda rodada do Brasileirão. A partida, aliás, vai marcar o reencontro do time da Gaza com o peruano Paolo Guerreiro. E o volante William Arão pediu atenção à equipe com o atacante, com quem ele também já jogou no Corinthians. É um grande jogador. Acho que tem que marcar firme, marcar de perto, não dar espaço para ele. O Rodrigo Caio não pode jogar, acho que era o único defensor que ele estava aqui ano passado. Então, enfim, quem entrar, o pessoal da Gaza ali sabe que não pode dar espaço para ele. Não só para ele, como para o time do Inter, que é um time perigoso, tem um ataque forte. Então a gente tem que estar bem atento para não dar chance para eles. Além de Rodrigo Caio, que foi citado aí pelo Camisa Silva e será substituído por Rodolfo, Vitinho com uma forte gripe e Uribe, que se recupera de uma torção no tornozelo, também estão fora da partida desse meio de semana. E por falar em Deipalques, o Vasco não recebeu boas notícias hoje. Ao que parece, o goleiro Fernando Miguel e o zagueiro Leandro Castan só devem voltar a ficar à disposição do gigante da colina depois da parada para a Copa América. O mesmo vale para o lateral esquerdo Ramon e o zagueiro Breno. Por outro lado, o atacante Jairinho e o meia Valdívia estão regularizados e podem estrear pelo Clube Maltino no amanhã contra o Atlético Mineiro em São Januário. Apesar de não acreditar muito aí que isso vai acontecer, principalmente com relação ao meia vindo do Internacional. Falando de reforços, hoje o Fluminense apresentou o atacante Kelvin, ex-Vasco, e ao que parece, o tricolor também está próximo de anunciar a contratação do meia-atacante Guilherme, que estava no Bahia. O jogador revelado pelo Cruzeiro e que pertence ao Corinthians, inclusive já estaria aqui no Rio para a realização de exame. Enquanto isso, o Botafogo se prepara para a sequência de três jogos que terá no Rio, começando quinta-feira contra o Bahia, no Newton Santos. E para essa partida, o técnico Eduardo Barroca já poderá contar com o atacante Diego Souza, recuperado de uma lesão que o tirou da estreia do Brasileirão contra o São Paulo. Afinto final! Mas antes de ir, depois da tragédia no Ninho do Urubu, o governador do Rio, Wilson Víctor, sancionou uma nova lei que obriga alojamentos esportivos a terem brigadistas de incêndio. O texto ainda dá 30 dias aos clubes para adequação e outras ordens. E hoje, começou a definição de qual será a grande final da UEFA Champions League, a Liga dos Campeões da Europa, no dia 1º de junho, em Madrid, na Espanha. Tottenham e Ajax fizeram o primeiro jogo do duelo entre eles agora há pouco em Londres, na Inglaterra. Mas o placar dessa partida, eu deixo aqui para o meu amigo Fred Damato contar para vocês, porque o feriado está aí, batendo a porta e eu também estou precisando de um descanso, né, gente? Então, você, trabalhador, meus parabéns! Aproveite o seu dia, porque quinta-feira todo mundo volta ao batente, inclusive este que vos fala nesse mesmo horário e dial. Então, até lá, porque por hoje eu fui! Olha o Ricardinho, repassando aqui o resultado, 1x0 para o Ajax em cima do Tottenham, esse jogo foi na Inglaterra. Fora de casa, o time holandês do Ajax, a garotada do Ajax está praticando um futebol muito bonito de se ver, conseguiu largar na frente, jogo de volta na próxima semana. Estou sentindo a Ajax na final. Contra quem? Contra quem? Liverpool ou Barcelona? Amanhã tem esse jogo de bola. Sendo pelo Barcelona. Barcelona e Lionel Messi e companhia, né? Isso aí. São 6 horas 157 minutos, Senna. E falando em Senna... Opa! Valeu, Pedro! Saudade disso aí. Saudade, muita saudade de ouvir esse tema. E a gente reservou esse finzinho do programa. Hoje, durante o programa, tivemos a triste notícia da morte da Bete Carvalho. Isso aí. Madrinha do samba, todo mundo, né? Admiram muito a Bete Carvalho no meio musical. mas eu não poderia deixar de terminar o programa de forma diferente, a não ser falando de Ayrton Senna da Silva. Que amanhã, dia 1º de maio de 2019, vai se completar 25 anos da sua morte. E parece que foi ontem, Senna. Parece que foi ontem. Eu assistindo, eu sempre acordava cedo para assistir aos domingos, né? Eu acordava de madrugada para assistir a Corvina Shopping, por causa do Senna. Porque eu sou da geração Senna. A gente é da geração Senna. O Piquet, eu já peguei o fim do Piquet, eu não vi o Emerson Fittipaldi, eu vi o Senna, eu vi o Ayrton Senna, eu tive o privilégio de ver o Ayrton Senna. E eu, infelizmente, eu vejo essas crianças, esses jovens de hoje, que nasceram nos anos 2000, até na década de 90, eles não tiveram o privilégio de assistir, de ver o maior atleta de todos os tempos que esse Brasil já teve. Eu acho que, juntando aí com o Pelé, são os dois maiores atletas que o Brasil já teve. Nunca mais me esqueço, por que existiu aquela curva tamborelo? Por que ele bateu naquele muro? Falando sobre isso, a voz chega a embargar. Eu me lembro daquele primeiro de maio de 1994, eu estava em Valença, assistindo a corrida, e quando aquele carro bateu, eu tentava me enganar e custei a acreditar que se tratava do Ayrton Senna. Eu cheguei a falar, foi o Demor Hill, foi o Demor Hill, que era o companheiro dele, tinha um carro para o carro, mas era o Ayrton Senna, e infelizmente, o Ayrton Senna nos deixou naquele dia. E é engraçado que um dia anterior um outro filhão que tinha dormido na mesma curva. O Ramon Heitzenberg foi um fim de semana trágico em Ilmola, o grande final do São Marino, exatamente, na mesma curva. E a partir dali, muito se fez pela segurança na Fórmula 1, e depois daquilo, nós tivemos muito menos acidentes e apenas uma morte. Mas pena que para tudo isso acontecer, nós tivemos que perder o nosso grande ídolo. Eu tenho que falar que depois da morte do Ayrton Senna, eles colocaram em prática uma ideia que era do Ayrton Senna, de colocar caixa de brita em volta da pista. Exatamente. Quando o curso dele morreu, eles foram colocar a ideia dela em prática. Infelizmente, a morte do Ayrton se tornou um exemplo, e não ele em vida, né? Mas fica aí a nossa homenagem a Ayrton Senna, eterno campeão. Nunca a gente vai esquecer desse cara, né? Valeu, gente! Bom feriado, bom feriado, Senna! Valeu, Fred! Você está atualizado na Ayrton Senna, 580.